Saio pra rua, das horas da madruga, sabendo que é loucura Vai me encontrar, trou meus truta, serra trouxerda Te pego na cintura, com as cremas pra caburar Semidal, multilux, é assim que eles me chamam Os meme, pucarão, mesmo assim to lançando moda Sem ter modus de quebrinhos, pico doido e chora Ribe, irã, eu sou a cena original, fucking foda Yeah, yeah, fucking foda O telefone encontra-se ocupado Por favor, tente mais tarde Tudo que me atrasa desapego Falsas promessas não quero Rotina corrida e nela que eu me perco pra mexer Trajada de louco inconsequente Não conseguir acompanhar Minha mente os louco entende De repente avisar Que eu tô louca no mundão Eu tô espantando a solidão E eu tô louca no mundão Eu tô espantando a solidão Daqui pra frente eu tô diferente Louca por inconsciente Dando mais valor pra gente Back de frente pro mar Seu dinheiro ou seu autor não vão me importar Te levo daqui pra perto do mar Se a meta é subir Nós vamos tomar tudo de novo E o mundo todo de novo Me leva daqui pra perto do mar Se a meta é subir Nós vamos voar o mundo todo amor Ei, é só cê me ligar de novo É só cê me ligar de novo Tá um bolado minha beat Tá um camário mavelat De uma casa com o peito novo Com o dólar do próximo Bom show que eu cantar De cutiando no x Sete lá de cã eu vou passar Mercılar, e pulara a prata Quinta vez minha no altar Qual é o desistido? Qual é a lua? Yeah, me ensinar em pulará pra dar Qual é o destino, qual é o lugar E me na minha casa, na minha casa, na minha rua Traga, draga, brisa do salão Pro mês, cê botava minha quebrada E, e, as, as, praibas Vem, me, rã, pelada Traga, brisa do salão Pro mês, cê botava minha quebrada E, e, as, as, praibas Me leva daqui pra perto do mar Se a meta subir, nós vamos voar o mundo todo amor É só você me ligar de novo Obrigado por assistir